Música Música Não, claro, vá em frente. Desculpa. Olá. Não, não, não te vais sentar aqui. Há imenso espaço livre e eu estou mesmo concentrada. E não te vou dar conversa, não vou. Não vale a pena. Não sei porque é que pensaste que sim. Porquê? Porque eu estou aqui sozinha. Com um ar de quem poderia querer falar contigo. Mas não. Errado. Eu estou completamente bem aqui na minha. Sozinha a escrever. Sim, porque escrever é uma coisa que se faz sozinha. Sem ter pessoas, com um ar de parvo olhar para mim. Ou fazendo perguntas de circunstância do tipo... Então, vejo cá muito. Não, não venho cá muito. Por causa da primeira vez cá entro. E tu continuas, claramente, sem perceber que me estás incomodar. Ah, mas diz lá. És de cá? Sou. Sou de cá. E eu só te respondo porque não queres ser mal criada. E por aí fora... Eu acho uma graça. A sério. Uma pessoa não pode entrar aqui sozinha, sentar-se. Que vem logo alguém. Pau! Pumbo ataque! Eu, às vezes, adorava saber o que é que vocês têm na cabeça. Este lugar está ocupado? Está. Está. Está? Portanto, olha. Eu sou só empregado daqui e queria perguntar se queres alguma coisa. Eu sou só empregado daqui e queria perguntar se queres. Eu sou também. 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 Eu sou também.